Eu pedi sem querer, velho. Lançando fumar! Pode smocar, bora. É, teve cara toda, tá? Peguei. Dois, dois, dois. Volta comigo, Xambe. Volta comigo, Xambe. Tá os dois lá, os dois lá. Vem, vem. Ah, se f***. Vamo com o Xambe aí. Senta bem, então. Senta bem, então. Certeza? Certeza. O da o xe que fez, hein? Cora. Tchau. 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 Tchau.